Você acompanha agora na reportagem da Elaine Cortez, exemplos de solidariedade. São pessoas que produzem e doam esse importante equipamento de proteção para aqueles que não podem comprar. Um mundo de sorrisos escondidos. De repente, uma peça passou a fazer parte do dia a dia das pessoas em vários países. Quando os especialistas divulgaram a importância, muita gente correu para comprar. Mas milhares esperaram pessoas como Thais. Já me disseram assim, me perguntaram, na verdade, por que você não vende? Faz para vender. Isso não vai resolver o meu problema. Doando, eu posso evitar problemas de saúde em algumas pessoas. Pela internet, a professora ensina a solidariedade. Vou precisar de um molde com 23 centímetros por 19. Duas vezes o tecido, tá? Duas vezes. Com a ajuda das redes sociais, Thais espalhou essa lição por aí. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar o elástico. Vou colocá-lo. O elástico tem que ter 26 centímetros para ficar bem confortável no rosto, tá? Ela fez os pedidos e as arrecadações. Aí completou com o que podia. Porque é a forma que eu consigo ajudar. Não consigo ajudar financeiramente. Eu já tinha tecido na minha casa, porque eu trabalhava com artesanato. E esses tecidos estavam guardados. Primeiro foram os amigos e familiares que ganharam. Depois, desconhecidos. Eu vou agora sair da minha casa para fazer entrega para a Lurdinha. Lurdinha, eu sei um pouquinho dela. Eu não a conheço pessoalmente. Ela ajuda numa ação solidária deficiente. Tem muitos deficientes precisando dessa ajuda. De qualquer tipo de ajuda. De fraldas, de... Muita ajuda, gente. Muita ajuda. Lurdinha é quem faz a ponte para que a professora chegue mais perto de quem precisa. Foi ela quem levou para a periferia dezenas de doações. É fundamental, tanto para a pessoa que cuida e para a pessoa com deficiência. Muito gratificante e muito... Muito... Precisa para as pessoas com deficiência. Fotos e vídeos começaram a chegar. Agradecimentos como o de Maria Eduarda. A máscara protege para não pegar coronavírus. Vozes de pessoas que ela nem sabe o nome. Gostei da máscara porque ela protege a gente. Eu agradeço, né, por ter ganhado a máscara. Eu estou aqui para servir de incentivo para as pessoas que tenham qualquer tipo de habilidade, qualquer tipo de ajuda. Gente, ajudem. É o momento de ajudar. A pandemia não veio à toa. Ela veio para nos mostrar que precisamos pensar no outro. Sem ganância. Tem gente que já está combinando a cor da máscara com a roupa. Trocando estampa, mudando modelos. Mas a verdade é que a maioria não tem dinheiro sequer para comprar um pedacinho de pano como este aqui, que pode ajudar muito na prevenção contra o novo coronavírus. A quilômetros de Thaís está a Verônica, encurtando outras distâncias. Estamos focando nosso trabalho da nuvem de borboletas nas pessoas que mais precisam. Ela faz parte de um grupo independente chamado Nuvem de Borboletas. Eles voam mundo afora, transformando realidades em momentos como este da pandemia. A ideia, que começou na Zona Sul de São Paulo, já está em muitos endereços. O voluntário pode receber doações, auxiliar no transporte dessas doações. Então, o voluntário pode auxiliar de qualquer maneira. 5 mil doadores individuais. E as crianças estão trabalhando nisso, elaborando, criando estas máscaras junto conosco. E é muito legal fazer. E também a gente incentiva as crianças a usarem as máscaras. Essas crianças fizeram 100 máscaras em uma hora. Brincadeira séria que elas também compartilham com os amigos. Máscaras? Sim. É fácil? Por causa da ação de 150 voluntários, esta máscara chegou ao funcionário de um hospital. Eles não sabem o nome, mas para sempre vão lembrar desse rosto. Eu fico feliz porque a gente está ajudando várias pessoas da área da saúde que estão ajudando a gente também. Às vezes parece pouco uma quantidade de máscara que a gente faz, só que se a gente for parar para pensar quantos nós somos, nós somos muito. Então, se todos nós fizermos um pouquinho, esse pouco vai se tornar muito. Pais ensinando filhos, professores ensinando alunos, pessoas inspirando pessoas, pessoas ajudando pessoas. Principalmente nessa situação onde a gente precisa ficar em casa, então o que a gente tem? O que a gente pode trabalhar? Incluir as crianças nisso foi muito interessante, foi muito proveitoso e rico. E aí a gente percebe que essas transformações não acontecem só para quem precisa, só para quem vai receber, mas acontece dentro da nossa casa. Nós entendemos que qualquer pessoa pode fazer parte do grupo de voluntários, não há necessidade de qualquer preparo, só a mente, a preocupação, a vontade de transformação e também amor para o próximo. E assim, quem sabe, fica mais rápido voltar a ver os sorrisos. Acreditamos que é o momento de transformar todo esse medo em amor.